Em Pompeia, no sul da Itália, pesquisadores encontraram uma espécie de restaurante fast food da época do Império Romano. Esse local descoberto recentemente em Pompeia, no sul da Itália, é o que os pesquisadores chamam de termopólio, uma espécie de fast food da Roma Antiga. Decorado com temas coloridos, o local está em excepcional estado de conservação. Os pesquisadores descobriram, pintados em cores vivas, animais, principalmente aves, e encontraram restos de comida que poderiam fornecer informações valiosas sobre os costumes gastronômicos de Pompeia, na época em que o Vesúvio entrou em erupção em 79 d.C. Foram recuperados um fragmento de osso de pato, bem como restos de porco, cabra, peixe e caracóis em potes de barro. No fundo de um recipiente foram encontrados feijões amassados, usados para modificar o sabor do vinho. Também foram localizados ossos humanos, inclusive de um homem com cerca de 50 anos, próximo ao berço de uma criança. O balcão preservado pelas cinzas vulcânicas havia sido parcialmente desenterrado em 2019, mas as obras foram ampliadas para tentar preservar da melhor forma possível todo o sítio arqueológico, que está localizado em um bairro movimentado.